Foram três assassinatos, em três assassinatos registrados em menos de oito horas na cidade. Uma das vítimas tinha apenas 15 anos, um adolescente. A primeira vítima foi Gabriel Diego da Silva, de 29 anos. O crime aconteceu no início da tarde no distrito de Livramento. Ele foi assassinado a tiros na própria casa. De acordo com a PM, dois homens de moto chegaram ao local, invadiram a residência e executaram a vítima. O rapaz tinha registros de passagem pela polícia e respondia por um homicídio. A segunda vítima foi um adolescente de 15 anos, que foi morto na rua Ivo Borges, no centro da cidade. O crime aconteceu por volta das seis da tarde e o jovem foi vítima de disparos de arma de fogo e de uma facada nas costas. O crime pode ter relação com o passado dele. Há cerca de 15 dias, o jovem teria fugido da comunidade Aratu após uma desavença com uma facção criminosa lá no local. É um crime com requinte e perversidade. Deixaram a faca cravada nas costas da indefesa vítima. Eu conversando com a família dele, disse que ele não frequentava a escola, era viciado em drogas. Ele já esteve por várias vezes no conceito tutelar. Eu perguntei se ele já foi internado no CER em algum momento. A família relatou que em nenhum momento ele esteve junto ao CER, mas que tinha os problemas junto ao conceito tutelar, que sempre era chamada. Pouco mais de uma hora depois da morte do adolescente, mais uma vítima fatal e uma mulher baleada na cidade. Felipe da Silva Ferreira, de 22 anos, é a terceira vítima de homicídio aqui na cidade de Santa Rita nesta terça-feira. Ele estava aqui na marginal da BR, andando de moto, quando foi atingido, com pelo menos quatro disparos de arma de fogo. Felipe levava a namorada na garupa quando um carro preto teria emparelhado com a moto. Ele foi alvejado, quatro disparos de arma de fogo nas costas. Ela levou um tiro na mão e correu para se esconder. A jovem conseguiu socorro de um taxista e foi levada para a UPA de Tibiri, de lá para o orto-trauma de Mangabeira. Segundo informações obtidas pela polícia militar durante as investigações, a jovem teria sido casada. E uma das linhas de investigação seria a de que o ex-marido não aceitava o fim do relacionamento. Segundo informação aqui de parentes que chegaram dele e dela, positivo. E ele não tem passagem pela polícia. Não tem. Não tem passagem. Inclusive, trabalhador de um supermercado na cidade de Bahia. Com carteira assinada e não tem passagem. Ou seja, um rapaz honesto que acabou aí se envolvendo com uma mulher que não devia. É, segundo informações dos próprios parentes dele, né? Que inclusive eu só citei aqui esses parentes repassar certas informações ao delegado do homicídio que está chegando para já daí tomar um direcionamento. Provavelmente ela vai ajudar o delegado a esclarecer e chegar à autoria do homicídio. E olha, duas mulheres morreram e outras cinco pessoas... Fica...